Essas imagens mostram o motorista levando o caminhão já em chamas para a rua. O intuito era fazer com que o fogo não se espalhasse para outros materiais do galpão. Esse caminhão aí já estava com a carga preparada, que era uma carga de calçados para viajar para o estado do Piauí, quando o motorista identificou as chamas na carga, acionando assim o corpo de bombeiros. Depois de apagar o fogo no caminhão, os militares precisaram isolar a área, já que havia muito material se incendiando na rua. Empregados aí, né, da empresa, que é a dona do calçado, começou a jogar aí as caixas que estavam se incendiando no chão, ficando assim a rua tomada de calçados se incendiando. Ninguém ficou ferido e não se sabe a causa do incêndio. Ainda segundo os bombeiros, o motorista contou que a carga não tinha seguro.